Olá, queridos amigos, que bom estarmos juntos para estudarmos a lição da Escola Sabatina. Eu sei que muitas pessoas deram falta aqui de vários dias da lição na semana passada, mas queria explicar para vocês que nós estamos envolvidos em um projeto de gravação de vários vídeos, de várias vídeo-aulas de estudos da Bíblia, numa plataforma que nós estamos montando, chamado Bíblia Mais, e daqui a pouquinho você vai ter mais informações. Bíblia Mais será essa plataforma de estudo da Bíblia, e foi uma semana assim muito corrida, onde nós trabalhamos 12, 14, 16 horas por dia, sem parar, então a gente não teve tempo sequer para gravar a lição da Escola Sabatina. Mas nesse sábado a gente está de volta aí para começarmos, né? Vamos então dar a introdução à nossa oitava lição, e eu espero que a gente tenha tempo hábil para cada dia estar sentando com você e estudando um pouquinho a lição. Nesta semana, Planejamento para o Sucesso. Chegamos à oitava lição do nosso trimestre, e eu espero que você tenha tirado aí um tempinho a cada dia para estudar a lição, tá bem? Planejamento para o sucesso. O verso, para memorizar tudo o que fizerem, façam de todo o coração, como para o Senhor e não para as pessoas. Sabendo que receberão do Senhor a recompensa da herança de Cristo, o Senhor que vocês estão servindo. Colossenses capítulo 3, versos 23 e 24. A ênfase desse verso, do apóstolo Paulo, é que nós devemos fazer tudo para Deus. E é claro que quando fazemos para Deus, temos que fazer sempre o nosso melhor. Apenas introduzindo a lição dessa semana, a lição vem falando que todos nós desejamos uma vida bem-sucedida. Todos nós queremos ter sucesso em todas as áreas da vida. Contudo, isso não é fácil alcançar porque vivemos num mundo caído. Isso quer dizer, vivemos num mundo dominado pelo pecado. Tragédias e calamidades podem nos alcançar a qualquer momento. Haja visto esses dias aí, esse terremoto que aconteceu na Síria, onde milhares de pessoas perderam as vidas. E muitas não perderam as vidas, mas perderam tudo o que tinham. Então, nós vivemos num mundo assim. Do dia para a noite, algo pode acontecer e mudar completamente o rumo da nossa caminhada. Mas como o sucesso pode ser definido? Pergunta a lição. Se todos nós queremos planejamento para o sucesso, o que é sucesso? A lição trouxe dois exemplos. João Batista foi uma pessoa bem-sucedida. Você dirá sim, claro. Foi o homem que preparou o caminho para a venda do Messias. Mas veja que esse sucesso, talvez aos olhos humanos, fosse bem diferente. Porque João foi preso e da prisão foi decapitado. Foi para o cemitério. Mas ainda que ele tenha perdido a vida, o sucesso espiritual dele foi pleno. Porque ele tem a sua vida escondida em Cristo. E a salvação certamente será a recompensa que Jesus dará para ele. Mas o sucesso de João Batista nada tem a ver com a visão de sucesso atual. A lição trouxe um outro exemplo de José. O José passou por vários infortúnios, várias injustiças, momentos difíceis. Mas chegou ao topo da nação egípcia como governador de toda a terra do Egito. Foi um homem bem-sucedido? Foi. E quem sabe na experiência de José você tenha alinhado aí tanto a questão espiritual quanto a questão financeira, a questão administrativa. Então, esses exemplos foram dados na lição para mostrar que muitas vezes o sucesso é relativo. E é claro, como vimos na semana passada, ajuntando tesouros nos céus, que a vida espiritual tem que ter preponderância sobre a vida financeira, sobre a vida material e etc. Mas, então, esses dois exemplos permanecem para nós. Então, essa semana, nós vamos considerar o que é a ideia de sucesso. E, quer queira você, quer não, dinheiro e finanças fazem parte de nossa vida. Quer você gosta desse tema ou não. Quais são os passos práticos que podemos dar em nossa caminhada, então, para nós termos o verdadeiro sucesso? O que podemos fazer, de fato, para alcançar esse sucesso? Então, precisamos passar por um planejamento. E é isso que a lição propõe, planejamento para o sucesso. Vamos primeiro definir as prioridades na parte de domingo. Na parte de segunda, falaremos, então, sobre a bênção do trabalho. Na parte de terça, vamos falar dos anos de trabalho, de labor que uma pessoa tem e os filhos. Vamos voltar à questão da integridade na quarta. E vamos voltar aos conselhos piedosos na quinta. Então, são vários tópicos que serão analisados nesse planejamento para o sucesso. E eu espero que as dicas dadas na lição dessa semana possam, de fato, nos ajudar a alcançar sucesso em nossa vida pessoal, financeira, em todos os aspectos. Tá bem? Por isso, seja muito bem-vindo à nossa lição. É só uma introdução nesse sábado. E a gente se encontra amanhã, bem cedinho, para continuarmos, então, esse tema. Vamos fazer uma oração? Pai querido, obrigado por esses poucos momentos que passamos refletindo aqui nos teus conselhos, na tua palavra, que nós possamos, com a tua ajuda, encontrar sucesso em todas as áreas da vida. Imaginamos e cremos que isso é o que o Senhor deseja para nós. Por isso, nos ajuda, dando-nos força, dando-nos sabedoria a cada momento. Oramos em nome de Jesus. Amém.